Olha o simpatia aí, vem comigo meu Vem comigo no balanço aqui Passa, renova, vou mostrar pra vocês Homens e mulheres todo mundo vai fazer Venha, manhã, suba aqui no meu afim Vou te dar uma pintada até o dia amanhecer Essa é nova, vou mostrar pra vocês Homens e mulheres todo mundo vai fazer Venha, manhã, suba aqui Olha a pintada na esquerda como é que é É só Você perde o canto Você perde o que eu te dou É só a pintada A pintada descarada Você perde o que eu te dou É só a pintada Vem comigo assim, vem comigo assim Eu pergunto para ela como é que ela quer Em cima Na frente onde é Você que tá gostoso E não tem com nada Sei que ela gosta da pintada descarada Eu pergunto para ela como é que ela quer Em cima Na frente Você que tá gostoso E não tem com nada Olha a pintada descarada É só a pintada A pintada A pintada descarada Você perde o que eu te dou É só a pintada Você perde o que eu te dou É só 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 Você perde o que eu te dou É só a pintada Vai pra cima Vem comigo Vem comigo Vem comigo Eu disse Eu acho É nova Vou mostrar pra vocês Homens e mulheres Todo mundo vai fazer Vem Banha Suba aqui no meu apê Vou te dar pintada Até o dia amanhecer Olha a coreografia Como é que ela faz aí Vem É só Você perde o que eu te dou Só a pintada A pintada A pintada descarada Não tem com nada Não tem com nada É só Só a pintada A pintada A pintada descarada Bora capivana Joga pra cima Vai, 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 vai Vai, vai, vai Simpatia do céu Alô, Alexandre Daqui a pouco Simpatia da Torre Bezerra No Forras Rossetti Para Bahia Quem gostou da um grisinho João Inácio Show Sim, sim, sim Simpatia do céu A pintada descarada E vai, 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 vai Não tem com nada